Onde está seu carrinho? Eu não sei. Eu não vim aqui fazer compras. Só vim pra conversar. Comigo? Com você. Eu tô precisando de um pouco daquela felicidade mágica que você sempre tem. E aí, qual é seu segredo? Não tem segredo, Sr. Kemp. Não, você tá fazendo alguma coisa certa. Tá indo muito melhor do que eu. Acho que sou inteligente o bastante pra fazer alguma coisa. Qualquer coisa que exista nesse mundo. Vem aqui. Ah, aqui onde? Falou. O que é isso? Não sou inteligente o bastante pra ser o funcionário do mês. Ah, cara. Claro que é. Sério? Vou te fazer uma pergunta. Você acha que o coach... sabe todos os códigos de frutas? De todas as frutas aqui no mercado? Eu sei de todos os legumes também. É, viu só? É isso que eu tô dizendo. Ele não sabe fazer isso. Às vezes... Bom, às vezes a vida... não é justa. Sabe? Nem sempre conseguimos o que queremos. De todas as frutas aqui no card. Eu sou... Amém. É isso que eu tô fazendo?